E duas pessoas foram esfaqueadas em tentativa de homicídio registrada por volta das duas horas da madrugada desta terça-feira no bairro Oriental em Estrela. De acordo com informações iniciais da Brigada Militar, uma testemunha informou que vítimas e autor estariam juntos próximo à Ponte Alta no semáforo do entroncamento da Avenida Rio Branco com a Rua Coronel Misny, quando teria ocorrido um desentendimento. O acusado estaria em uma bicicleta laranja e com uma mochila nas costas. Adriano Marcelo Westhove, de 45 anos, morador de Estrela, e Jonathan Hammerschmidt, de 26 anos, morador de Gravataí, foram levados ao Hospital Estrela. De acordo com a Casa de Saúde, um dos feridos está em observação e o outro fugiu da instituição. O registro da tentativa de homicídio foi feito na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado. Legenda Adriana Zanotto